O cartel, sol da rua, de pio na madrugada, beco nois, decô, pela feira, artista Abre passagem, sai da frente que nós vamos passar A noite é quente, é favorável pra quem quer conquistar Quando a pegada, estilo fica original, gangsta No Impala 7-3, um drink pra relaxar Buscando a tom, desonimo e na febre pra enquadrar Se se preocupa, eu sigo em qualquer lugar Meu efeito valeu, seu dinheiro não paga Paguei pra boca, peitamos de perna parada De pele tatuado, alegrinha fumaça Perfumando as tuas vias, incomoda quem passa Malandro disfarça, no peito da farsa As moças se ingraça, se dão de graça A reta dos graça, que ninguém ameaça No mundo dos negócios, a confiança é escassa Quem não quer ter destaque na praça Com bom advogado, meridinho, as gata A madrugada está iluminada Não tem acompanhado, eu sigo na estrada A madrugada, curtindo a madrugada A madrugada, curtindo a madrugada Tanto pra marcar e também ser importante Fabricando versos que fazem diamantes Tem umas pregada, usa esquema, usa as antes Com as divulgadas, aceito paga, gente é importante Mulher bonita, atraente, estilo top e modo Para o prêmio novo de chão pra estocimado A madrugada, curtindo a madrugada A madrugada, curtindo a madrugada A madrugada, curtindo a madrugada A madrugada está iluminada Bem acompanhada, eu sigo na estrada A madrugada, curtindo a madrugada Cantando a madrugada, curtindo a madrugada Firmeno semidetão, temper dome Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma